A CIDADE NO BRASIL Levantem o braço assim comigo, ó! Cutuca aqui de um lado... Os dois! Cutuca aqui de um lado... Cutuca ali, cati! Troca o lado aqui... Quase foi no seu nariz! Cutuca aqui, cutuca ali... Cutuca ali, cati, cati, cati! Ah, ah, ah... Vamos treinar! Primeiro cutuca de um lado, depois cutuca do outro... Depois troca aqui e faz assim... Cutuca ali, cutuca aqui... Cutuca ali, cati! Pra palavra aprender, tem que ter atenção Cante com a gente, solte para o mundo na repetição Deu um nó na garganta, não foi de choro não Palavra, palavrinha, travou minha língua, virou palavrão Cutuca ali, cutuca aqui, cutuca ali, cutuca ali Pra palavra aprender, tem que ter atenção Cante com a gente, solte para o mundo na repetição Deu um nó na garganta, não foi de choro não Palavra, palavrinha, travou minha língua, virou palavrão Cutuca ali, cutuca aqui, cutuca ali, catê Cutuca aqui, cutuca ali, cutuca ali Cutuca ali, cutuca aqui, cutuca ali, catê Cutuca ali, cutuca aqui, cutuca ali Cutuca ali, cutuca aqui, cutuca ali Cutuca ali, cutuca aqui, cutuca ali Cutuca ali, cutuca ali, cutuca aqui, cutuca ali Cutuca ali, cutuca ali, cutuca aqui, 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 cut Ei, ô, ei, Tutucati Ei, ô, ei, Tutucati Ei, ô, ei, Tutucati Parte da vida é subida Outra parte é descida Não dá pra ir de elevador Nem de escorregador Fui um menino assustado E um jovem apressado Hoje me chamam de senhor Ainda sou um sonhador Então passe mais tempo Com quem sabe o seu valor Não tenha tanta pressa E mantenha o bom humor Um relógio com defeito Bate dentro do meu peito Não tem nem antes nem depois Sigo somando dois mais dois Nada na vida é perfeito Nem tudo será do seu jeito Todos têm o seu valor Feliz agora e não depois Não tenha tanta pressa E mantenha o bom humor Aproveite mais um tempo E repasse mais amor E quando volto a ser criança Me ajudo a criança Sinto a volta da esperança do amor Lembro que por um segundo Eu já quis mudar o mundo Eu já quis mudar o tempo E vou E quando volto a ser criança Sinto a volta da esperança do amor Eu já quis mudar o tempo E vou